MÚSICA O campeão voltou! O São Caetano é tricampeão paulista! Festa em São Caetano do Sul, o azulão é campeão de novo! MÚSICA GOOOOOOOL! Rafael Menezes! E muito esperto o Rafael Menezes nas duas divididas! MÚSICA Rafael Menezes tentou o lançamento, boa bola! MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.